O repórter Marcos Couto traz informações quentinhas, ele que está na nossa unidade móvel circulando pela capital aqui no telão, por favor, conexão, produção. Eu quero Marcos Couto, isso mesmo, ele se ajeitando, porque ele é bonito, né? Beleza é assim mesmo, beleza, beleza é ao vivo. Marcos, é com você, conta pra gente o que está acontecendo. Olha, Priscila, mais uma ação da Polícia Civil de Sergipe, em destaque a equipe do Depatri, Departamento de Crimes contra o Patrimônio Público, que tem à frente o delegado de polícia Tiago Leandro. E a equipe formada por Lancaster, Catita, tem também o Arara, Arara que está aniversariando hoje, está aqui ao nosso lado, Arara, o Bigode e o delegado Tiago Leandro. Conseguiu prender um jovem que estava com uma quantidade significativa de drogas. Destaque é rachixe, rachixe, skunk, maconha, é muita droga, delegado. Boa tarde, boa noite já. É, boa noite. É uma droga que está entrando no Arara Caju, né? O rachixe, o skunk, são drogas que podemos considerar sintéticas e que é muito usada no ramo universitário. E ele foi preso aonde, o rapaz? Ele foi preso na casa dele, no Orlando Dantas. No momento da abordagem, como foi? Não, foi tranquilo, ele é bem tranquilo, ele inclusive é um estudante de educação física. Ele falou que vendia mesmo, entregava as entregas por aplicativos, né, o WhatsApp, e que ele vendia para sustentar o vício dele. Além do vício, é um traficante? É um traficante, é um traficante. Embora não tenha a questão da acumulação do dinheiro, mas ele, como o grau de vício dele é tão alto, que ele é obrigado, ele tem que juntar dinheiro para se manter. Agora, e o valor comercializado, ele chegou a revelar? É R$ 16, R$ 17 o grama do skunk. A equipe Catita, Lancaster, Rui... A equipe é grande, né, disposta, né, tem ainda o Aguinaldo, tem o José Alexandre, tem uma equipe boa aqui. Perfeito, delegado aí, Tiago Leandro. Agora vamos a droga, aqui, ó, o material, ó, para embalar. Isso aqui é maconha, a granel, mais maconha. Aqui, é o skunk. É skunk aqui? Skunk. Isso aqui é uma... É a droga conhecida como skunk. E aqui, o rachixe. A droga sintética. Balança de precisão. Tubo de ensaio, tesoura. E aqui o distintivo, claro, da Polícia Civil de Sergipe. Serrinha, aparelho celular. E aqui? Todo esse material, esse aqui, esse aqui é o rachixe. E aqui o dinheiro. Além disso, tem um maçarico. Aqui, ó, esse aqui é um maçarico. Aí faz todo o trabalho de laboratório. A informação para eliminar que existia um mini laboratório na casa dele. Ele agora fala com a mãe. Tá arrependido, é? Mãe, vem aqui, por favor. O senhor pode tirar isso daqui, por favor? Posso, sim, posso tirar. É o microfone que está pedindo para tirar. Ele está pedindo para tirar porque está conversando com a mãe dele. Mas a situação é terrível. Porque jovens, pessoas já de uma certa idade, consumindo toda essa droga. Aí gera o quê? Outro crime, mais outro crime. Roubos, assaltos, furtos, homicídios. E aí o nome dele aqui? É Oscar, Oscar Galvão. Não mostra o rosto dele, não. Não dá a oportunidade dele, só mostra a parte do joelho. Oscar, você tem como falar com a gente? Sim. Como é que você entrou nessa? Fumando. Fumando? Sim. Quanto tempo você é viciado? Alguns anos. Como é que você comercializava essa droga? Vendia como? Vendia na grama. Quanto cada grama? Depende. Se a pessoa pegasse mais, pagava menos. Por exemplo, o rachixe é essa peça aqui, essa pedra preta aí. Quanto é que vale ela? Não sei dizer assim ao certo, mas aí eu vou vendendo um pouquinho e vou fumando também. Agora, o valor do rachixe, por exemplo, a como você vendia? Depende. Às vezes 30, 40, 40, assim, né? Um pedacinho. É. E quanto ao skunk? Basicamente o mesmo valor, da mesma forma. E a maconha? A maconha é minha de fumo. Nunca vendia essa maconha, não. Eu fumei, isso aí não fuma, não. Isso é poeira, é resto isso aí que vocês fumaram aí. A maioria disso aí é resto de que eu não fumei. Resíduo, então, né? É. Então, o forte aí é o rachixe, que é esse aqui em preto. Aqui o skunk. Esse aqui, que chamei de agranel, isso aí já é resto, né? Sim, senhor. Agora, você pretende sair desse bicho? Pretende sair desse comércio? Claro, né? Por que não já saiu antes? Porque eu quero plantar, ainda não posso plantar no meu país. Você quer plantar para uso próprio? Claro. Agora, você conseguiu essa droga como e com quem? Eu consegui ela com o pessoal aí. A droga mais pesada aí, é o skunk ou o rachixe? Não sei dizer não, é de pessoa para pessoa. Você já consumiu o rachixe? Não, senhor, não. Não, senhor. Não? Não. Só maconha. Hoje o senhor está dizendo como é? Não. Durante a sua vida aí? Claro. Já? E a mais forte aí? Qual é? Eu gosto de todas, eu não... A que deixa malucão, cara sem sentido, qual é? Nenhuma das duas. Mas, nenhuma delas faz o que um? Qual é o efeito dela? Elas são inibidores do sistema simpático, parasimpático. Elas podem trazer calmaria, relaxamento, auxilia muito no tratamento do câncer, mal de Alzheimer, mal de Parkinson. É uma erva dada pela natureza, né? Qual delas? Todas elas aí. Mas é considerada como sintética aqui o rachixe, né? Não, não é sintético não, isso é uma extração. Isso é maconha extraída, não tem nada de sintético aí. Não. Tá aí. Você já conversou com sua mãe, sua mãe sabe que você é viciado, mas você disse a ela que vai deixar... De fumar? Não. Você vendia quem esse material? Eu fumo isso aí, velho. A maioria disso aí eu fumo. Nunca vendeu? Também, né? Você vende a quanto? Depende da quantidade, amigo. Eu já falei isso para o senhor, a 30, 40 reais, um pedaço pequeno, de uma grama. Então você é para relaxar, né? É. Tá aí. O Oscar Galvão Rabelo Lelis, quantos anos? Tem quantos anos? 27. 27. Segundo ele, essa droga aqui é para deixar o cara zen, light, relaxado. Não é para cometer crime, inclusive para tratamento de saúde. Segundo ele, Oscar. O cara fuma droga e aí fica zen, fica numa boa, sem praticar nada, sem nenhum tipo de crime. Mas, tem pessoas que usam para cometer crime, sim. Homicídios e outros crimes que a polícia está investigando. Porque o cidadão que compra e que vende faz uma bola de neve. Uma bola de neve do crime. E você começa o ano 2018, comece bem. Saia das drogas. Sua família, você, ficarão em perigo. E aí, o jovem agora... Não, não, não fica não. Não fica não, é? Ele balançou a cabeça e gesticulou que não. Não como se ele está preso. Como é que não fica se está preso? E a mãe é que sofre. Delegado, tem mais gente envolvida nessa história? Não, isso nós iremos apurar aos poucos, né? Mas, por enquanto, nenhuma outra pessoa é envolvida. Ele tem laboratório em casa? Não, não chega a ser um laboratório, né? É que ele sabe manusear, né? Com maçarica, com alguns produtos. É um menino inteligente. Então, tem gente que usa a inteligência por meio e outras por mal, né? De ficar zen não tem essa história, não? Aí é difícil porque eu não, como se fala, não sou especialista em tóxicos, né? Mas, quanto a isso, eu não posso, não saberia lhe informar. Agora que a droga é um problema social, né? É um dano, sem dúvida. Perfeito. Delegado Tiago Leandro, o Arara que está aniversariando. Aqui, Lancaster, Catita, o Rui, toda essa rapaziada da Depatria. O Barbuda aqui, Zeca, Zeca, está por aqui. Toda essa equipe em alerta. 2018 começou e a equipe de doutor Tiago Leandro está para brincadeira. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro. Apoio de Alain Maquilar em Marcos Couto, direto da Depatria. Departamento de Crimes contra o Patrimônio para o Cidade Alerta Sergipe. Priscila. Obrigada, Marcos Couto. A gente fica triste, né? Quando acompanha esse tipo de reportagem. porque a gente vê que é um jovem inteligente, muito bonito, de presença. Mas é infelizmente envolvido no mundo das drogas. E a diferença entre a droga e o remédio é só a questão da dose.